De que maneira nos motivamos para buscar energia e concentrarmos nossa atenção? Descobrimos as coisas com base nos fatos concretos? Ou, no fim das contas, o que vale mesmo é o sexto sentido? Como tomamos decisões importantes presentes no nosso dia a dia? Estas são quatro perguntas que transmitem o que é o instrumento Myers-Briggs Type Indicator. O instrumento MBTI postula a existência desses quatro pares opostos de maneiras de pensar e as ir chamadas dicotomias. As pessoas extrovertidas são focadas no mundo externo, interagindo e se envolvendo com pessoas e tarefas. Tendem a se voltar mais para a ação, deixando o pensamento em segundo plano. No ambiente de trabalho, os extrovertidos sempre procuram variedade e ação, interagindo com outras pessoas ou grupos e são comunicativas e abertas. Normalmente são generalistas. Já os introvertidos focalizam sua atenção no seu próprio mundo interior e de ideias, também refletindo sobre suas experiências, se motivando através de pensamentos e sentimentos. Tendem a observar mais e ouvir e analisar suas experiências, dados ou ideias. São especialistas, se destacam em áreas voltadas ao planejamento, procuram silêncio e concentração e preferem trabalhar individualmente ou em pequenos grupos. Já as pessoas que preferem a sensação gostam de obter informações que são reais através dos cinco sentidos. Isto é, são palpáveis, tangíveis, são pessoas práticas, precisas e buscam sempre a realização presente. No ambiente de trabalho, atuam com métodos, processos conhecidos, fatos concretos e comprovação prática. Já as pessoas voltadas à intuição preferem obter as informações através do sexto sentido, através daquilo do que pode ser, do que é abstrato. Tendem a ser mais criativas e têm grande facilidade para encontrar novas oportunidades e maneiras diferentes de fazer as coisas. Têm uma visão do futuro, enxergam amplamente os cenários e confiam na inspiração para produzir. As pessoas que preferem o pensamento para tomar decisões costumam normalmente observar as consequências lógicas de uma escolha ou ação. São racionais, objetivas e trabalham com princípios e regras claras e universais para todos. São orientadas a atingir objetivos. Já aqueles que usam o sentimento têm preferência em tomar decisões, levando em consideração valores e necessidades humanas. Se colocam mentalmente numa situação e se identificam com as pessoas que estão envolvidas, motivadas a valor e ajudar os outros. São orientadas a alcançar ideais. As pessoas que tendem a utilizar o processo de julgamento no mundo exterior costumam viver de forma estruturada, planejada e organizada. Preferem se preparar antes de agir, seguem o planejamento, fielmente de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. É muito importante seguir os horários, cumprimentos de prazos, valorizam as experiências passadas e evitam ao máximo a correria de última hora. Já as pessoas que preferem utilizar o processo de percepção no mundo exterior costumam viver de forma bastante flexível, espontânea, procurando experimentar e compreender a vida ao invés de controlá-la. São caracterizadas pela flexibilidade e têm facilidade de fazer adaptações de acordo com situações emergenciais. São abertas a mudanças e confiam na criatividade e na habilidade para adaptar as exigências de uma situação. Alguns dos nomes dados às preferências do instrumento são familiares no senso comum. Entretanto, outros podem apresentar um significado diferente do usual. Por exemplo, extrovertido não significa a pessoa que é faladora ou barulhenta ou nem o introvertido não significa aquele cara que é tímido ou inibido. E nem o que tem preferência pelo sentimento significa que ele seja emotivo. Julgar também não significa criticar. E percepção não significa ser sensitivo.